Olá, estou aqui fazendo meu primeiro vídeo nesse novo cenário, que é o meu dormitório aqui da Universidade. Está prevista uma nevasca para essa noite, então eu acho que seria interessante gravar para eu lembrar como que foi passar por uma nevasca aqui e ao mesmo tempo mostrar para vocês como que é uma semana de inverno aqui na Universidade durante uma pandemia, que é uma situação completamente adversa, então eu vou mostrar para vocês a partir de segunda-feira de tarde, porque eu não gravei desde manhã cedo, não aconteceu grandes coisas mesmo e é isso, espero que vocês gostem. São exatamente seis horas, eu estou indo para a academia, me enfrentando a neve e já está tudo bem branquinho. Gente, isso aqui é empeito, deixa eu ir para a academia. Ok, sem dúvida alguma passamos do estágio de só neve para a tempestade. Eu amo muito! Agora eu vim jantar aqui na Union, hoje tem comida indiana, isso é um butter chicken. você sabe que você está na BW quando está tocando Wicked na Union. E aí, bom demais! Eu quase perdi! Eu quase perdi! Então enquanto a gente estava no ensaio do Dance Team, a gente recebeu essas mensagens aqui dizendo que nós não vamos ter aula presencial amanhã e só aulas remotas, ou seja, nada, não seja nada, não tenho o que explicar, é isso pessoal, boa noite. Aqui é a porta do meu dormitório e ali é o prédio de business onde eu teria a minha primeira aula, mas está tudo nevado e está muito alta a neve e ainda está nevando. Então até ano passado, quando nevava muito, as escolas e as universidades davam snow day, ou seja, eles cancelavam as aulas pelo dia porque era muito perigoso de chegar nas universidades, nas escolas e tal. Só que agora com o Covid não tem mais desculpa para cancelar as aulas, todo mundo faz aula remota. Então infelizmente vai ser o dia de hoje e hoje era um dia que eu sairia bastante, ia mostrar bastante o campus para vocês, mas vou tentar o meu melhor e tentar não passar muito frio hoje e tentar ser produtivo ao mesmo tempo. É muita neve, gente. A altura perto da altura da pilha, está quase batendo no meu ombro. Terminei as minhas aulas do dia, agora eu vou me vestir para ir para a academia. Eu esqueci completamente que eu tinha uma reunião de trabalho às oito, então eu saí da academia e peguei comida para levar. A gente pode pegar nessas caixas to go assim, então vou comer rapidão antes da minha reunião. Ah, rimou! A reunião só terminou agora, são dez para as onze e eu ainda tenho que tomar banho e lavar o cabelo. Pelo menos amanhã não tem aula de manhã, mas mesmo assim tem que acordar cedo para fazer tarefas. Então, boa noite. Bom dia para quem acordou com menos treze graus. Cara, astronomia é uma coisa muito louca. Olha a pergunta! Speed of light, Alpha Centauri, 4.6 light years. Que? Eu não sei! Eu não sei! E só para explicar um pouco por que eu estou fazendo astronomia, a universidade aqui é uma liberal arts university, ou seja, a gente tem várias matérias de várias disciplinas diferentes que a gente tem que fazer. Então, tem de arte, ciências, health, de saúde, enfim, tem várias disciplinas de diversas áreas de estudo que a gente tem que fazer. Hoje eu vou comer no quarto de novo, porque tem uma reunião daqui a pouco. Basicamente, o que você está tentando achar com a série e quais são os seus objetivos com o almoço? E a quantidade de neve nesse chão, meu Deus do céu! E eu procuro andar sempre nas calçadas da universidade, porque eles têm a obrigação de limpar. Então, normalmente, eu não tenho que pisar na neve enquanto eu ando por aqui. É perrengue que vocês querem? É perrengue que vocês vão ter, porque... Ai, Jesus, eu mato! Ai, que nojo! Aqui, como vocês podem ver, a coisa já não está mais tão bonita. As pilhas e pilhas de neve. Então, finalmente eu consegui mandar o que eu precisava pelo correio. Acabei de sair daqui. E agora eu vou dar uma passadinha no Starbucks, já que eu estou do lado. E agora eu vou dar uma passadinha no Starbucks, já que eu vou dar uma passadinha no Starbucks. Eu acabei de sair da academia e estou indo pegar uma passadinha antes de começar a minha reunião do dance team. E depois, estamos em ensaio. Mais uma das partes chatas de morar em dormitório, que tem que trazer a louça para lavar na cozinha comunitária. Deixa eu até tirar essa máscara. Hoje é um day off pra gente, porque a gente não vai ter spring break esse semestre, que é uma semana de férias. Então, eles estão dando dias separados durante a semana pra gente. Então, hoje, quinta-feira, a gente não tem aula. Então, eu vou encontrar com alguns amigos meus, pra gente aproveitar essa neve que ainda está caindo. E fazer memórias. Olha a altura dessa neve. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. E aí está muito frio E aí Acabamos de voltar do Poe Lake, que é um parque que tem aqui do lado da Universidade, estava eu, a Sarah, o Dan e a Rachel, a gente fez boneco de neve, a gente caminhou, a gente tirou foto e tinha muita neve no chão, estava mais ou menos uns 30, 40 centímetros de neve, mas foi muito divertido e agora a gente está de volta. Bom dia, Dilmaísa sem maquiagem e cabelo preso, eu estou passando a manhã aqui fazendo coisa no computador, é tudo e-mail que eu tenho que responder, um monte de burocraciazinhas, eu acho, e por enquanto é isso. Aquele momento que você é a primeira pessoa a chegar na reunião do Zoom, e eu sou sempre uma das últimas. Cadê o time, pessoal? Ei, Niki! Então, no momento, estou andando do outro lado do campus, no frio, porque eu caí no aleatório para fazer teste de Covid essa semana, minha universidade está testando os alunos aleatoriamente, e se você cai no aleatório, você tem que fazer, não tem desculpa. Então, eu estou indo fazer o meu teste, e eu vou contar para vocês como que foi. Acabei de sair do teste, foi super tranquilo, é um teste de saliva, ou seja, não tem que fazer aquele suave no nariz, mas, por outro lado, você tem que cuspir muito. É meio nojento de falar, mas é verdade. Então, eu achei que eu ia conseguir fazer mais rápido, mas você tem que produzir muita saliva mesmo. E, enfim, foi fácil, foi relativamente rápido. Sei lá, uns... Talvez eu tenha ficado uns 10 minutos... Não, menos. Cuspindo. Mas, enfim... Tá feito, não doeu, e agora sai o resultado em dois dias. Já que eu vim do outro lado do campus, vamos dar uma passadinha no Walgreens. Então, eu acabei de sair da Union, estava jantando, eu estou indo agora para o conservatório, que toda sexta-feira à noite eu me encontro com os meus amigos do Arts Management, e a gente está assistindo o WandaVision. Então, eu vou levar vocês comigo. Queria eu estar nesse auditório agora, mas a gente se encontra numa sala de aula, porque é o que a gente pode fazer agora. Saindo do conservatório, acho que já são nós umas 10 horas, voltando para o quarto. Então, assim, terminamos a semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu me diverti bastante gravando, e com certeza eu vou me divertir editando esse vídeo. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, e de se inscrever no meu canal. Eu pretendo fazer mais vídeos como esse durante o semestre. E a gente se vê no próximo. Tchau! Tchau!